Em agosto de 2021, Rondônia teve um saldo de 2.002 empregos, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED. O número é a diferença entre o total de contratações realizadas no mês, que foi de 11.985, menos as demissões no período de 9.983. O saldo do mês de agosto foi de 14,7%, maior do que no mesmo período do ano de 2020, quando o Estado registrou 1.745 novas portas de trabalho abertas. Agosto foi o terceiro mês no ranking de geração de empregos este ano, atrás de junho de 2.796 e julho de 2.325. Em agosto, o setor de serviços foi o que mais contratou e o que finalizou com o maior saldo de novos postos de trabalhos criados. O setor do comércio ficou em penúltimo lugar, à frente apenas da agropecuária. Serviços, 755. Indústria, 469. Construção, 376. Comércio, 366. Agropecuária, 36. A maior parte dos novos contratados no mercado de trabalho é homem, 1.127. Tem o ensino médio completo, 1.355. E idade entre 18 e 24 anos, 1.471. Conforme o Cajete, a única faixa etária que teve redução no número de trabalhadores, ou seja, mais profissionais desligados do que admitidos, foi acima dos 65 anos, que reduziu em 29 pessoas em todo o Estado. Obrigado!